Oi! Tudo bem, galera? Eu estou de volta. São seis horas? A Ana e a Gabriela fazendo live há seis horas? Isso me parece familiar, não? Ai! Eu tava com saudade de live, assim, com convidados, porque sim, vamos ter duas convidadas maravilhosas aqui hoje nessa live. Tô super animada, não vou falar quem é. Algumas já sabem, outras pessoas não sabem. Então, quem sabe, ó, deixa o povo surtar, deixa o povo ficar, assim, ansioso, quase caindo da cadeira. Mas é o seguinte... Ah, eu acho que a primeira convidada vai ter que falar, né? Se você estiver aqui, primeira convidada, diga, estou aqui, pra eu já te chamar, pra gente começar a conversar. Tá aqui, sim. Vou te mandar. Tô animada de novo, gente. Hey, hey, hey! Meu Deus, gatinha! E aí, Gabriela, tudo bom? Saudade! Saudade! Você tá tão bonita, palma! Obrigada pra você! E pra nossa outra convidada de mais tarde. Ah, você já arrumou pra mim! Claro, ó! Eu queria também arrumar demais. Ai, tá linda! Tá maravilhosa, tá linda. Tô ansiado. Ai, pessoal, a gente tem pouco tempinho, então, Bom, eu já vou fazer essas perguntas rápido, pro povo se informar. Mas lançou lento o remix, né? Você e o Laura. Até que enfim, gata. Até que enfim. Pra quem não sabe, lançou a meia-noite de hoje. De ontem, né? Lento o remix com a Lauren. Maravilhosa. A música já era incrível. Já era uma vibe super sensual. Eu já não vou mentir que eu fiquei viciada nessa música quando ela lançou. E pra mim foi um prazer enorme dividir vocais com ela nessa música, que já era maravilhosa, né? Ela também é muito incrível. Então me fala, como que foi trabalhar com ela? Ela me mandou a música, perguntou se eu queria fazer um remix com ela. Eu fiquei me tremendo toda, porque sou fã dela desde o começo da carreira dela. Acompanho a carreira dela solo e sempre tô torcendo pelo melhor. Queremos o álbum logo, Lauren. Ela falou que já se despediu dessa era. Então a gente já quer um álbum novo. E pra mim foi um convite mais que especial estar com ela num momento tão massa. Ai, que incrível. Então a parceria surgiu assim, do nada, Brau. Sim, ela é uma fofa, maravilhosa. E caramba, né? Só agregou. Fiquei muito feliz de estar lá cantando com ela. Seu espanhol maravilhoso. E arrasou muito. Ai, gata. Eu tava lendo no papel, viu? Não vou mentir. Se tiver vídeos disso, eu quero. Eu quero ver. Ai, quero. Pior que não tem, mas ó. E como que foi fazer isso à distância? Ai, menina, a gente teve que se inovar, né? Se tem uma coisa que eu aprendi do ano passado pra cá, é que tipo, a gente sempre tem que estar buscando novos meios pra se comunicar e pra poder fazer o nosso trabalho. E eu gravei aqui, ela gravou de lá. A gente foi trocando ideia e eu fiquei muito feliz quando ela me mandou mensagem dizendo que tinha gostado do resultado. A galera do Brabo mesmo aqui, que trabalha comigo já há algum tempo, que fez a remix. Muito obrigada, meninos. Muito obrigada, Lauren. Escutem lento em todas as plataformas digitais. Tá lá lindão pra vocês. Divulgue, divulgue aqui, galera. Vai dar stream na lenda, porque tá muito bom, sério. E quando você escuta aquela música que você faz, você já quer rebolar. Ai, me dá um pouco de tristeza, Anny, porque dá vontade de estar numa praia, sabe? Tipo... Preta a atenção no meu corpo, se tu busca uma semblade. O drag! Chegamos performance ao vivo! Olha o privilégio! Ai, bravo! E olha, quando tudo isso passar, a gente pode esperar uma performance de vocês e agora, de preferência, na praia, vocês todas sensualizando. Por favor, Mona. Nossa, graças a Deus, vacina já chegou aí logo, logo. Todas imunizadas, vacinadas, bonitinhas pra gente poder curtir um ao vivo. Menina, esse ano tem Coachella, tem vários festivais. Mas imagina chamar a Lauren pra fazer um especial, menina, uma coisa muito lenta. Uma coisa muito lenta. Muito lenta! Você tá super no mood da música, né? Dá pra ver. Eu tô, você viu que eu vim super hoje no mood da música. É, você veio toda gata sensual, você tá aqui, ó. Mas não tem praia, mas não tem praia. Não tem praia, mas a praia tá dentro de você. O que importa é o espírito. Você tá aqui, assim, ó, jogando cabelo pra trás. Tá tudo. A sensação está tendo. Ai, Pabllo, não faz assim que eu me apaixona. Pode apaixonar, gata. Pode apaixonar. Eu sou de todos vocês. Como já dizia aquela música, o meu amor é de quenga. É pra todos. É pra todo mundo. E como que foi se aventurar no espanhol? Eu já tinha me aventurado no espanhol, né? Na primeira parte do 111 em Pontepera. Que eu amo essa música, saudade de performar ela ao vivo. Logo depois a gente veio com, na segunda parte do álbum, com Tímida, que eu gravei com a Thalia. E foi uma experiência incrível, porque eu ainda nunca tinha gravado um clipe de uma música em espanhol. Mas sempre amei o idioma, tô estudando. E a Thalia foi uma pessoa que me deu várias dicas. Tanto no espanhol, quanto pra vida profissional, enfim. E agora eu tô aí, no remix de Lento, com a minha amiga Laura, maravilhosa. Que vai arrasar muito. Ouçam em todas as plataformas digitais de Lento, Remix. Bravo, Pablo Vitale, Fitchiella. Gostosa, maravilhosa. Gloratada, salve, salve. Ai, 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 ui, ui, ui. Eu amo. E qual foi a mais difícil? A primeira vez que você cantou ou a segunda? Olha, todas as vezes tem alguma coisa que eu ainda... Mas é normal quando a gente tá aprendendo, né? A fazer algo novo. A cantar em outro idioma. Porque tem todo o rolê da performance também, né? Como que a gente vai passar ali em outro idioma. Mas a gente tira de letra, a gente estuda ali. Vai, vai de novo, vai de novo. O bapho não pode desistir, né, Mona? É, mas quem vê o close não vê o corre. De ter que ficar repetindo ali, ó. A mesma palavra. Ah, mas é pra ficar bom pra galera. Mas é pra ficar, ó, fica tudo lindo. É, eu também tô estudando espanhol. E eu posso dizer que, tipo, às vezes tá saindo tudo lindo a falar que eu sou espanhola. Aí sai uma palavra e fica assim. Mas o negócio é, tipo, é não ter medo, sabe? Porque, tipo, quando eu erro, é um momento de aprendizado também. Porque eu já vou aprender como é que falo certo. Então, todo momento é um momento de aprendizado. Pode ficar. Eu adoro falar. Eu chego nos lugares. Tchau. Diga lá a pergunta minha. Olá, olá, olá. Tá, olá. Ai, eu adoro, saudade. Amo o drama. Amo o drama. E já tem uma pergunta... Uma... Gente, ó. Viajei. Já tem uma coreografia pra rede social vizinha que tá todo mundo já imaginando. Ai, eu tava vendo hoje no Twitter a Flávia perguntando. Será que Flávia Werner vai trazer uma coreografia? Com certeza, gente. Podem esperar. Que a gente vai fazer uma. Ai, por favor. Que eu vou ser a primeira a fazer. Eu vou ser sempre faz, né, Mona? Você acha que eu não tô aqui olhando tudo? Eu não sei o que é que eu. Mas vamos arrasar. Vamos quebrar tudo. Flávia Werner. Se você tiver nessa live, tá vendo, né? Queremos challenge. Queremos challenge pra todo mundo fazer. Já tô esperando o challenge de make também. Todo mundo... Nossa, Mona, eu fico perdida com o challenge de make. Eu não consigo acompanhar. Eu acho tudo. Eu já tentei fazer, mas olha, essa coisa foi horrível. É, Mona. A minha edição vai ser... Eu só faço aqueles que é um só. Você faz o brum, tá pronta. Eu gosto desses que é só de... Vem aqui na frente, dá um, dois e pá. E pá, tá pronta. Porque nós vamos fazer um detalhe que fica assim. Socorro. Mas olha, todos os fãs ficaram assim, surtando, surtando, surtando. De emoção quando saiu a música. Então, deixa uma mensagem pra eles. Ah, eu só tenho a agradecer a todos os Vital Loves. Todas as minhas filhas. Tô vendo várias aqui na live. Quero agradecer a todos os fã-clubes. Todo mundo que acompanha a gente. Que sempre tá aí dando força pra gente. Ouçam lento em todas as plataformas digitais. Vai lá, taca o stream na lenda. Se inscreva lá no canal do YouTube de Lauren, que também tá lá. Tá em todas as plataformas. Ouçam muito. Dancem e esperem challenge. Que já já tem aí pra gente dançar. Não é não, Mona? Tu vai fazendo, vai? Com certeza. Tô esperando. Tô aguardando. Olha, gata. Tô esperando. Prometa. Prometida. Eu já até imagino. Eu não sei como a Flávia vai fazer. Mas vai ser algo bem. Vai ter que ser uma descidinha pro chão. Sim, sim. Uma descidinha devagar. Uma descidinha lento. Tá. Eu vou cantar um pouquinho. A gente vai meio que fazer. Como é que vai ser? Ai. Dá lento. Tem que ser uma live a vir. Tô gritando. Já teve um preview aqui. Ai, meu amor. Com a gente já é assim, ó. Boom. É na hora. Quem sabe faz a vida. Pabllo, querida. Foi incrível falar com você mais uma vez. Você tá gatinho. Sempre. Mas eu tô falando nesses comentários. Jorge, essa lei. Você tá maravilhosa. Ai, ai. Esse cabelo aqui é da Cisnei Salles. As minhas filhas sabem. A Cisnei arrasa. Basta. Eu te falei aquela vez. Maravilhosa. Mas, meu amor. Sempre um prazer falar com você. Tamo aí junto sempre. Espero logo balançarmos juntas. E bum, bum, bum. E bum, bum, bum. Pabllo, beijo. Beijo, maravilhosa. Beijo, meu amor. Um cheiro no coração. Tchau, gente. Um beijo.